Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, né? Estava aqui acompanhando aqui as nossas canções de Natal aqui. Bem-vindo você que está ligado aí na nossa programação. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você ligado aí na Rádio Jornal. 1340M Leste Fluminense. Obrigado pelo carinho dos amigos que estão sempre nos prestigiando. Programa Flávio Azevedo. Hoje, 22 de dezembro de 2017. É, agora no horário brasileiro de verão, 2 horas e 14 minutinhos por aqui. E nós vamos, minha gente, tratar aqui nessa segunda metade do programa Flávio Azevedo, dos presentes de Natal que o Rio Munitense gostaria de ganhar, né? É, os nossos presentes de Natal que o Rio Munitense gostaria de ganhar. Lembrar para os amigos aí que estão prestigiando a nossa programação, que nós já estamos com imagens, né? Já estamos com imagens aqui do nosso estúdio, né? E aí você pode nos acompanhar aqui também, acompanhando a nossa... Pode acompanhar o nosso programa assistindo aí na página do Flávio Azevedo. Boa tarde aí para os amigos que estão nos prestigiando. E aí eu gostaria de convidar você para falarmos de presentes de Natal que o Rio Munitense gostaria de ganhar, para que possamos ter um 2018 melhor, né? Um ano novo melhor, né? Aliás, 2018 não, 2018, 2019, 2020, 2021, 22, 57, etc, 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 né? Nós temos uma série de presentes aí que o Rio Munitense gostaria de ganhar. Vou começar aqui citando para você que está ligado aí na nossa programação, algumas reclamações que eu tenho recebido aí de localidades como loteamento Schuller, bairro Monteiro Lobato, parte da Praça Cruzeiro, onde o presente de Natal por lá seria o abastecimento regular de água, né? Muita gente dessas localidades, muita gente dessas localidades querendo um abastecimento regular de água. Deixa eu mandar aqui um abraço para Nessi Frois nos acompanhando, meu amigo Nadelson, rapaz, aqui nos prestigiando, a Luciana da Paixão, boa tarde, o Eliton Mendonça, meu amigo Baeta Gás, né? Que é nosso parceiro aí, o amigo Henrique, e o Nadelson já nos dando a notícia que triste, que também pode ser um presente de Natal, viu, Nadelson? Eu falei aqui das localidades que estão querendo um presente de Natal, comecei falando da questão da água, e o Nadelson está aqui dizendo que a Senec, a campanha nacional das escolas da comunidade, demitiu mais uma leva de professores, né? lá da escola, do colégio Monsenhor Antônio Sousa Gens, ou seja, o equilíbrio, o equilíbrio do colégio Monsenhor Antônio Sousa Gens, né? E quem sabe ter um de volta aí a nossa faculdade Senecista, também poderia ser um bom presente de Natal para a nossa cidade de Rio Bonito. Minha amiga Mila Valles passa por aqui, Obrigado, Mila, pelo seu carinho, parabéns pelo seu trabalho, Deus me abençoe sempre, para estar sempre trazendo notícias para nós, né? E o meu amigo, o meu amigo Baeta Gás, dando aqui boa tarde a toda a galera que está aí nos acompanhando e nos prestigiando, né? Antes de eu seguir aqui, minha gente, falando então dos nossos presentes de Natal, né? Comecei falando aqui da questão do abastecimento de água para as localidades aí de Rio Bonito. Deixa eu lembrar aqui dos nossos colaboradores do programa Flávio Azevedo, que essa galera aqui é importante, né? Para a gente se manter no ar, precisa dos nossos parceiros aqui. Baeta Gás, a entrega mais rápida de Rio Bonito para você. 3634-1048, ligou, pediu, entregou. O Henrique é rápido, né? Abraço aí para o meu amigo Henrique. Aliás, Henrique, tem uma galera me perguntando, inclusive vizinhos lá da Serra do Sambê, como é que você vai operar agora aí na questão do Natal, né? Então deixa aí o seu recadinho aí, que eu já aviso aqui no dia 25, entrega o gás, como é que é isso, até quando que vai, vai seguir direto a entrega aí durante o Natal. Eu já estou até avisando a galera aqui para deixar aquele gás na reserva lá, porque de repente, se você não estiver na área, né? O gás está reservado lá. Um abraço ao meu amigo Henrique aí com a Baeta Gás, 3634-1048. Ligou, pediu, entregou. É assim que funciona lá. Escola Criar na Mangueirinha, referência em educação aí na nossa cidade. E o meu amigo Baeta está aqui dizendo que vai trabalhar todo dia. Então, rapaziada, se liga. 3634-1048. Ligou, pediu, entregou. Não tem feriado, não tem Natal, não tem nada. O Henrique está a todo vapor lá na Baeta Gás. Sucesso para o Henrique, sua esposa, galera toda que nos acompanha aí. Instituto Flor do Amanhecer, doutor Nogueira lá no Comando, lá na Bela Vista, né? Um abraço para o meu amigo doutor Nogueira. Sucesso para ele. 3634-7766, o telefone. GEM e Móveis, lá na Rua da Conceição, número 93, 2734-1077. Gibran, lá no Comando. Boteco do Miranda, né? O antigo Mirasau, era o Boteco do Miranda, com aquele tiragosto de primeira, aquela cerveja gelada, a galera que curte. Padaria Guimés, próximo ali do Rio Bonito, Atlético Clube. Fabinho Lava Jato, atrás da rodoviária. E Gran Medicina Laboratorial. Referência em exames laboratoriais aí na nossa cidade. E fechando aqui, Drogarias, viva mais, antiga farmácia, dois irmãos, né? Quem também manda um recado para a galera? Era a minha amiga Jamila. É, minha amiga Jamila, lá do alho, do ovo de codorna, né? Aliás, para você fazer a sua encomenda aí no Natal, essa coisa, Jamila disse que até as 5 horas, daqui a pouco, ela vai estar em atividade. Então, corre lá para pedir o seu alho, pedir o seu ovo de codorna aí para a ceia de Natal, para os quitutes aí que serão preparados, né? Minha amiga Jamila, atende você no telefone 99816-9887-99816-9887. Tive o prazer de receber Jamila aqui no nosso programa para falar de empreendedorismo, né? É uma menina que trabalha, que guerreia, que luta pra caramba, né? Então, sucesso, minha amiga Jamila, 99816-9887. É o disque alho e ovos de codorna, né? E ela atende rapidinho também, parece meu amigo Baeta Gás. Desligou, pediu e entregou, né? Ela está na missão aí, falou para a galera, me encontrou hoje pela manhã. E aí, Jamila? Olha, estou na missão até de tarde e tal. Então, galera, pede logo aí para adiantar o expediente. Bom, vamos lá, vamos em frente aqui falando dos presentes de Natal. Chega aqui do Parque Indiano, aqui do Parque das Acácias, do Parque da Luz, aqui do Basílio, da região aqui do Terceiro Distrito de Rio Bonito, é um pedido também por um presente de Natal importante. Aliás, dois presentes de Natal. Aqui a galera ainda está na lógica da iluminação pública, né? Em vários lugares aí, a iluminação pública já se restabeleceu, os carros aí da Secretaria de Obras estão rodando, né? Da empresa que foi contratada pela Prefeitura, estão rodando, estão trocando as lâmpadas e tal. Mas aqui no Terceiro Distrito, especificamente, ainda não aconteceu. Então, um presente de Natal, que a galera aqui do Basílio, do Parque Indiano, Parque das Acácias, Parque da Luz, essa área aqui está pedindo, é a questão da iluminação pública, com urgência, para que... E a conclusão, a conclusão da escola, a nova escola Raul Bino Mesquita, é outro presente de Natal, que a moçada aqui do Terceiro Distrito gostaria de ganhar, né? Então, a gente está aqui transmitindo esse recado, né? Moçada aqui da área, aqui da Rua da Granja, né? Rua da Cruz, galera aqui, próximo aqui à emissora, inclusive, galera está pedindo aqui, como presente de Natal, essas duas coisas aí, minha gente. Então, alô, Prefeitura de Rio Bonito, olha que presente de Natal a moçada aqui está pedindo. A iluminação pública, que os carros venham logo para cá, que faça-se essa rota, né? E que as escolas, as obras da escola Raul Bino Mesquita concluam, terminem, para que a galera tenha uma escola melhor para estudar, a garotada tenha um local mais agradável para estudar, porque a velha escola que está ali está insalubre, né? Uma série de problemas estruturais e tal. É um dos pedidos de presente de Natal que chega no Terceiro Distrito. Bom, vamos em frente. Lembrar para você que para falar comigo é só mandar um zap ou deixa um comentário aí no Facebook, né? Aí na nossa página no Facebook. Pode achar. Inclusive o pessoal que está acompanhando a gente e assistindo a nossa programação, se quiser sugerir aí um presente de Natal, fica à vontade, né? O Nadelson já deixou aqui a sugestão de presente de Natal dele, a reestruturação da rede Senec para que o colégio senesista não seja afetado com as barbeiragens aí da campanha nacional das escolas para a comunidade, a Senec, a rede Senec, que acabou com a faculdade senesista, vem trabalhando de maneira que eu particularmente discordo, o Nadelson também discorde, muita gente tem reclamado, né? Lá no colégio senesista. E a gente torcendo para que a escola consiga se reestruturar, se reerguer, que a diretoria que está lá agora consiga realmente dar esse presente de Natal para a rapaziada de Rio Bonito. E para você falar comigo aqui, ligue 998571340. Nosso WhatsApp aqui da Rádio Jornal, 1340 AM Leste Fluminense, é esse aí, 998571340. Vai ser um prazer ter você por aqui, receber você por aqui, receber a sua mensagem. Feliz Natal para você, grande abraço, boas festas. E se você quiser mandar um recado, fique à vontade também. Meu presente de Natal, diz aqui o Rodolfo Pereira, seria a renúncia do prefeito de Itaboraí, diz ele, que está pior do que a gestão passada. E também os vereadores de Itaboraí, diz aqui o meu amigo Rodolfo Pereira, está registrado aí, Rodolfo, o seu pedido de presente de Natal aqui. Inclusive a galera de Itaboraí, de outros municípios que estivermos acompanhando aí, pode também deixar aqui a sugestão de presente de Natal de vocês. Então, eu estou trazendo aqui os presentes de Natal que a rapaziada de Rio Bonito gostaria de ganhar. Por exemplo, chega da Serra do Sambê um pedido de presente de Natal, uma creche na localidade. Moradores da Serra do Sambê, representantes lá da associação de moradores, pedem, pleiteiam, reclamam a presença de uma creche na localidade para atender os moradores do bairro. Muito boa sugestão. Estive conversando lá com o meu amigo Antônio Jorge Matias, o popular Pacheco. Um abraço aí para o Pacheco, que é o presidente da associação de moradores. E esse é o pedido da Serra do Sambê, uma creche na localidade para atender a população. Então, você vai trazendo aí as sugestões. Deixa eu ver quem já passa aqui no WhatsApp aqui para falar comigo. A minha amiga Alda, passa por aqui, Alda aqui do Basílio. Abraço, minha amiga Alda, tudo de bom para você. Feliz Natal para você, para a sua família também. Um beijo no seu coração. Chega aqui o meu amigo Lelé do Táxi. Feliz Natal e um ano novo próspero para você e sua família. Extensivo a todos os ouvintes. Diz aqui o Lelé do Táxi. Boa tarde, Flávio. O programa está bombando. Parabéns. Meu amigo Lelé, muito obrigado pelo carinho. É 998-57340. É o telefone que chega. É o nosso número aqui para você mandar seu Feliz Natal, seu abraço. Boa tarde, Flávio. Feliz Natal com muita saúde. Minha amiga Maria do Carmo, também passando por aqui, cumprimentando a gente. Abraço grande. Beijo no coração. Obrigado aos amigos que estão aí nos prestigiando. E o meu amigo Ângelo Amori diz aqui que um bom presente de Natal, certo, seu Ângelo? Seria o 13º salário dos servidores lá, da pessoal da Prefeitura, não, desculpem, do Hospital Regional da Civargas. O Hospital da Civargas não é da Prefeitura, não é público, ele é privado. Então, alô, meu amigo Caqui, presidente do hospital. Está chegando aí um pedido de presente de Natal. O presente de Natal para os funcionários do hospital seria o 13º. Pelo menos a expectativa, não é, seu Ângelo? De quando que esse 13º poderia ser quitado, né? É um pedido que chega aqui de presente, uma sugestão de presente de Natal dos funcionários do Hospital da Civargas. E está aqui, passando por aqui, meu amigo Antônio Jorge Matias, deixando aqui o seu recado. É isso aí, bem lembrado, obrigado. Meu amigo Pacheco, abraço, meu irmão, sucesso, beijo no coração. É um prazer ter você por aqui. Grande abraço, tudo de bom para você. E está registrado aí o presente de Natal para a Serra do Sambê, que poderia ser a creche lá na localidade. Meu amigo Raimundo Ribeiro está dizendo aqui, Papai Noel, sua chance de mudar a minha opinião sobre você. Nos presenteie com água aqui no 2º Distrito. Opa, mais um pedido por água. Eu havia falado da água em parte da Praça Cruzeiro, em parte do loteamento Chulha, Monteiro Lobato, o bairro Monteiro Lobato. E chega aqui meu amigo Raimundo Ribeiro falando aqui do Papai Noel. presenteia a galera lá do 2º Distrito, Parque Andréia, Boa Esperança, aquela área lá, com água também aí da CEDAI, né? Aliás, uma promessa que se arrasta desde 2010 e ninguém consegue dar esse presente. Saiu o Mandiocão em 2012, não deu conta. Aí a outra que chegou dizendo que ia fazer e ia acontecer, ia fazer chover no 2º Distrito. Piorou o negócio, continuou do mesmo jeito. Saiu, foi embora, voltou o Mandiocão, já passou um ano e nada e a água não chega, a água da CEDAI não chega na torneira do contribuinte lá do 2º Distrito, de Boa Esperança, do Parque Andréia. Fica aí a sugestão de presente de Natal, viu, pra prefeitura de Rio Bonito, pro governo do estado do Rio de Janeiro, né, moçada lá do 2º Distrito aqui em Rio Bonito querendo água como presente de Natal, abastecimento de água. Passa por aqui a minha amiga Patrícia Brito Lemos, né, desejando boas festas a todos. Ela colocou aqui umas arvorezinhas de Natal muito simpáticas, né, pra gente aqui no Facebook e ela diz aqui fora pesão. Seria esse, Patrícia, um presente de Natal para os servidores do estado do Rio de Janeiro? Fora pesão. A minha amiga Daiane Duarte passa por aqui também desejando um Feliz Natal pra mim, pra minha família. Manda aqui uns beijinhos. Daiane, obrigado pelo seu carinho, obrigado aqui pela sua participação. Bom Natal pra você também. E o meu amigo Nadelson diz aqui Rio Bonito está parecendo o sertão nordestino clamando por água com o manancial de água em seu território, né. Nitidamente, Nadelson, além da água para o nosso amigo Rio Bonitense, penso que nós também precisamos de competência e interesse em fazer essa água chegar à população. Esse também seria um presente de Natal importante pra população de Rio Bonito ter um 2018, 2019, um 2020, um 2021 mais feliz, né. Certamente esse seria esse interesse em distribuir a água de maneira equânime, igualitária, pra atender as necessidades da nossa gente, seria um presente de Natal importante também, porque você disse bem, em alguns lugares nós temos aí um cenário de Nordeste, né. É o que acontece inclusive lá no segundo distrito em que meu amigo Raimundo, onde meu amigo Raimundo mora, né. Passou por aqui também meu amigo Marquinhos Luanda, né, um abraço Marquinhos, obrigado pela sua audiência aqui, meu irmão, desejando aqui um feliz Natal para Flávio Azevedo aqui pro nosso programa e pra todos os nossos ouvintes, né. Sucesso pra você também aí na sua na sua vida e um beijo pra você e pra sua família. Minha amiga Jamila Nunes tá passando aqui, ó. Boa tarde meu amigo Flávio diz que há inatividade, né. Pois é, Jamila, eu acabei de falar aqui que você está numa correria danada aí pra galera fazer logo a encomenda pra não ficar sem tempero e sem ovo de codorna nas festas aí de Natal, né. Abraço pra você. Repetindo aqui, ó, Jamila, atendendo você no telefone 998-16-9887 ela deseja a todos os clientes e amigos um Feliz Natal, um Ano Novo repleto de bênçãos. Abraço pra você também, Jamila. Vamos em frente, minha gente. Deixa eu lembrar aqui pra você que o programa Flávio Azevedo é pra você falar aqui com o programa Flávio Azevedo além do nosso Facebook. Temos aqui também o 998-57-1340 e agora eu tenho que mandar um puxão de orelha pro Lelé, né. O Lelé do táxi me manda aqui um escudo do Botafogo dizendo boas festas. Lelé, tá de brincadeira, né. Tá de brincadeira. Abraço, Lelé. Tudo de bom pra você. Vamos lá, gente. Vamos em frente. Se quiser mandar um recado aqui fica à vontade 998-57-1340 Um presente de Natal que todos os riobonitenses estão pedindo. Alô, prefeito. Alô, governador do Rio de Janeiro. Um presente de Natal para termos um 2018 mais feliz, mais tranquilo, mais alegre. É segurança pública. Segurança pública é um presente de Natal importante pra Rio Bonito. Vale lembrar, já noticiei aqui e vou noticiar outra vez. Na última quarta-feira enquanto estávamos na Praça Fonseca Portela acompanhando a apresentação do grupo de choro Chorando Baixinho da Escola Vila Lobos um marginal entrou numa sorveteria em Rio Bonito uma nova que tem ali próximo da lojas americanas que abriu ali agora e tal e foi uma correria danada assaltou o estabelecimento e tal ontem eu fico sabendo que o Mercadinho lá na na Viçosa acho que do Fabinho o nome do rapaz lá o Mercadinho lá na Viçosa foi assaltado também por dois marginais de moto também soube de uma mulher que foi assaltada na Bela Vista ontem, anteontem uma coisa dessa aí a gente começa a noticiar os assaltos e outras informações vão surgindo então segurança pública é um dos grandes e importantes presentes de Natal e penso que esse presente de Natal não é só para Rio Bonito não é para Tanguá para Itaboraí para Maricá para Silva Jardim é para Cachoeira é para o estado do Rio de Janeiro como um todo um reforço uma atenção mais especial na segurança pública e aí eu gostaria de aproveitar aqui para lembrar para os amigos que não se faz segurança apenas com polícia tem muita gente que está querendo encher a cidade de polícia olha só vamos também ter como presente de Natal uma coisa chamada inteligência estratégia são situações que precisam ser usadas sobretudo na área da segurança pública e aí passa por aqui extintores Rio Bonito e rapaz está aumentando aqui a nossa cota de amigos fala meu amigo é isso aí você achou feliz Natal para a galera extintora em Rio Bonito também a minha amiga Tatiane Donato valeu Flávia Viçosa está sendo iluminada pela prefeitura de Rio Bonito é eu fiquei sabendo disso o Tatiane a minha amiga Tatiane Donato passando aqui a Viçosa e a Jacuba hoje estão recebendo os veículos aí da da prefeitura para poder iluminar a localidade ficando aqui a galera do Basílio do Parque Indiano do Parque das Acácias em Standby aguardando aqui a iniciativa de quando chegará por aqui os veículos um abraço aos nossos amigos moradores da Viçosa que tem sofrido com essa coisa da segurança pública então assim segurança pública feita com inteligência não adianta botar carro de polícia parado na rua do Urbano não adianta botar 300 homens rodando aqui acolá não segurança pública se faz com inteligência e essa inteligência é extremamente importante é primordial é um presente de Natal também importante para nós nessa hora e nós riobonitenses estamos já há algum tempo almejando esse presente de Natal deixa eu ver se tem mais recado aqui tem aqui o Lelé do Táxi meu amigo Serginho Domênico passando por aqui também abraço para ele sucesso e deixa eu olhar aqui opa deixa eu olhar aqui mais gente passando por aqui rapaz tem uma moçada aqui nos acompanhando e vai chegando aqui também o nosso WhatsApp meu amigo Giovanni boa tarde Flávio gostaria de ouvir um louvor de Matos nascimento eu agora sou de Deus Giovanni eu tenho um problema aqui como eu faço a transmissão pelo Facebook se eu tocar música aqui o Facebook trava a minha transmissão entendeu e aí na hora que eu estou fazendo a transmissão via Facebook eu não toco música alguma nem louvor nem música secular eu reproduzi aqui mais cedo várias várias canções aqui natalinas essa coisa toda na primeira parte do programa mas agora que eu estou ao vivo aqui também pelo Facebook eu não eu não faço não toco nenhuma música nesse momento porque senão o Facebook não deixa esses dias eu apresentei uma música aqui na hora da transmissão foi uma canção da cantora Natasha Mequena que teve aqui em Rio Bonito cantando rapaz o Facebook sumiu com a minha apresentação aqui eu perdi o programa todo a gravação toda do programa porque eu tinha tocado uma música essa questão de direito autoral vou guardar aqui o seu pedido em outro momento que eu não estiver transmitindo pelo Facebook eu toco o louvor aqui do Matos Nascimento para você obrigado Giovanni pelo seu carinho obrigado a todos que estão sempre nos acompanhando então é por isso que na hora que eu estou transmitindo pelo Facebook eu só só falo não boto mais nenhuma outra não boto música nesse momento porque senão o Facebook me trava e se o Facebook travar a direção do Facebook a gestão do Facebook travar o meu perfil travar a minha página eu fico sem trabalhar porque é uma das minhas ferramentas de trabalho na comunicação na informação e tal essa coisa toda mas um abraço Giovanni obrigado meu irmão pela sua audiência aqui e vamos seguir falando dos presentes de Natal ainda lá em Boa Esperança ainda lá em Parque Andréia o meu amigo Raimundo que está aí nos acompanhando mais um presente de Natal importante que gostaríamos de a moçada lá gostaria de ganhar é a nova escola o novo colégio Kingston de Souza Mota é a moçada a moçada lá gostaria muito de receber de ganhar de ter como presente uma nova escola Kingston de Souza Mota aliás um reforço uma atenção na estrutura da educação em Rio Bonito esse seria um grande presente de Natal começando com a questão da valorização da valorização dos profissionais de educação que deveriam receber o piso nacional o piso nacional que é determinado pela legislação que trata da educação isso seria um grande presente de Natal para Rio Bonito para a área da educação mas a retomada das obras da escola do colégio Kingston de Souza Mota lá em lá em Boa Esperança Boa Esperança não lá em Parque Andréa seria um grande presente de Natal para aquela galera e para Rio Bonito um planejamento para a educação em 2018 com obras com melhores salários com aquela questão de um terço aquele direito é um terço para planejamento para os professores que é uma situação que a gente sabe que não acontece e é um pleito antigo da categoria e eles não conseguem é a questão do piso nacional escolas mais estruturadas seria também um presente de Natal muito bom e almejado há bastante tempo pela população de Rio Bonito fica essa dica aí para a galera que está acompanhando a nossa a nossa programação tenho certeza que você que está aí nos prestigiando nos acompanhando nessa tarde eu tenho certeza que você também compactua desses presentes de Natal que nós estamos falando aqui será que não trazem água para cá para justificar que seria impossível fazer obra sem água diz aqui o Raimundo sem falar na falta de remédios e blá 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 necessidades que nós nós temos eles estão cansados de saber diz aqui o meu amigo Raimundo Ribeiro aliás Raimundo você falou aí em saúde eu vou no intervalinho comercial e volto aqui para falar desse presente importante para Rio Bonito que é a questão da saúde sobretudo a lógica do transporte de pacientes para outras localidades para outros centros outras cidades que é uma questão antiga também e um grande presente de Natal que o Rio Bonitense gostaria de ganhar essa estrutura na saúde aí da nossa da nossa cidade eu acho que é importante a gente tratar disso deixa eu ir aqui no intervalinho comercial deixa eu só lembrar aqui para os amigos do programa Flávio Azevedo que já já está no ar coisinha rápida e aí a gente vai no intervalinho e volta para tratar desse tema e aí aqui é o seguinte minha gente ao vivo é assim tem meu computador aqui o computador da emissora do lado de cá câmera aqui para olhar tem um monte de troço para operar aqui não é fácil não ainda tem que pensar o que vai dizer o programa Flávio Azevedo já está no ar deixa eu colocar aqui na minha no meu facebook aqui também e aí minha gente deixa eu ir no intervalinho comercial para a gente falar de um novo presente de natal daqui a pouquinho eu volto para falar da saúde como um grande presente de natal que o Rio Bonitense gostaria de ganhar vamos lá nas óticas relógica e relógio você encontra o que tem de melhor por um preço menor póculo de solo do seu grau das melhores marcas Raipan HP Victor Hugo Wilson Hogue e muitas outras lente de portato até para o mesmo dia joias relógios utilidades para o lar infiníssimas juterias pagamento parcelado óticas relógica e relógio boa quinta novembro noventa e quatro gestor vaga em cincuenta e nove centro Rio Bonito fones 2734-1730 e 2734-2490 óticas relógica e relógio menina aproveita o preço das casas vai ir proza a cozinha inteira para o natal a sala aqui tudo novo o pessoal assistia especial de fita maravilha meu quadro era tanto de espota que eu botei tudo novo botei que ela só deve para comer tem paciência para ele não aproveite a dica da Dona Milha na Casas Bahia tem Smart TV 40 Samsung por apenas mil oitocentos e noventa e nove isso mesmo sai por mil oitocentos e noventa e nove e dá pra vacilar em até quatorze vezes sem juros no cartão Casas Bahia aproveite seu décimo terceiro natal tá aí faz como eu vai lá pra Casas Bahia a Conectinternet ficou louca agora é 15 mega ilimitado só 59,90 e Wi-Fi grátis isso mesmo que você ouviu Wi-Fi grátis com essa promoção a Conectinternet literalmente ficou louca louca e não para por aí planos de 20, 30, 35 e 40 mega promoção por tempo limitado Conectinternet telefone 37472116 a Conectinternet ficou louca programa Flávio Azevedo é isso minha gente estamos de volta aqui programa Flávio Azevedo Rádio Jornal 1340M Leste Fluminense agradecendo você que está aí conosco né é muito obrigado aí por você estar sempre nos prestigiando né vamos lá vamos lá vamos em frente aqui lembrando pra você que dos nossos colaboradores aqui do programa Flávio Azevedo Drogarias Viva Mais né aqui 27341656 um abraço lá pro Laerte pra toda a sua equipe Grand Medicina Laboratorial no centro de Rio Bonito e aqui atendendo na Avenida 7 de Maio número 50 sala 302 o telefone é 27340481 né Fabinho Lava Jato lá na Avenida Manuel Duarte ali atrás da rodoviária a Padaria Guimestre próximo a Rio Bonito Atlético Clube o melhor aliás vou passar lá na Padaria Guimestre que eu estou pedindo de tempo lá o tal do Chocotone o Chocotone lá da Padaria Guimestre é qualquer coisa meu irmão eu gosto muito né eu gosto bastante nada desse negócio de balduco de não sei o que nada disso o Chocotone lá na Padaria Guimestre gostei bastante quando experimentei mas esse ano o pessoal lá o padeiro está me enrolando estou que tempo procurando o Chocotone lá e a galera está está me enrolando e fiquei sabendo que hoje vai ter o Chocotone por lá na Padaria Guimestre vou passar por lá para levar o Chocotone e também vou levar as Rabanadas Rabanada é um negócio que dá muito trabalho é aquele cheiro de gordura no cabelo da dona de casa essas coisas todas então vou fazer o seguinte vou comprar a Rabanada pronto a Rabanada lá na Guimestre também é show de bola compra a Rabanada pronta leva para casa tudo isso lá na Padaria Guimestre meu amigo passa por lá e busque lá as informações sobre esses esse Chocotone para manter o seu Natal tranquilo e a dona de casa com as unhas bonitas aí para passar o Natal legal é isso Padaria Guimestre ele próximo é o Rio Bonito Atlético Clube abraço aí para o Marcelo para toda a equipe lá da Padaria Guimestre Boteco do Miranda meu amigo Gustavo abraço para ele sucesso tudo de bom nosso parceiro aqui também Gen Imones na rua da Conceição Instituto Flor do Amanhecer comandado lá por o doutor Nogueira Escola Criar comandada lá pela minha amiga Cristina pelo meu amigo Humberto referência em educação na nossa cidade você que está querendo matricular o seu filho numa escola onde vai ser procure a Escola Criar converse bata aquele papo conheça a escola e certamente você vai gostar como eu tenho a minha filha matriculada lá e gosto bastante essa semana saímos para comê-la um petit gâteau eu e a minha filha para celebrar ela passou de ano foi bem parabéns para ela e parabéns sobretudo para a Escola Criar para toda a equipe um beijo grande feliz Natal para a moçada da Escola Criar e o meu amigo é que de todo mês está passando lá em casa deixando aquela encomenda rápido no gatilho para caramba Baeta Gás a entrega mais rápida de Rio Bonito para você 3634-1048 é a Baeta Gás que ela entrega sensacional ligue 3634-1048 e aí o Baeta já está dizendo aqui que ele não vai ter feriado não tem Natal não tem nada não ligou pediu entregou vai funcionar assim com ele e por último aqui falo lembro da minha amiga Jamila que trabalha com a entrega também aí de ovo de codorna alho diz que alho 99816-9887 abraço Jamila beijo no seu coração acho que chegou o recado aqui antes de eu falar do presente de Natal saúde acho que chegou aqui opa o meu amigo Giovanni está aqui mandando um abraço Giovanni te dê uma música tá Giovanni abraço meu irmão obrigado aí pelo carinho opa ela está na escuta mandando aqui um boa tarde um feliz Natal direto de boqueirão mandando aquele abraço pra gente beijo no coração dona Serleia obrigado pelo carinho obrigado aí sempre pela simpatia pela atenção que tem conosco e passa por aqui também opa isso aqui é presente de Natal minha gente é parece que tem presente de Natal aqui vamos ver onde que chega vamos escutar o presente o pedido de presente de Natal que chega aqui vamos ver vamos aqui acompanhar a minha amiga Alda essa é a foto da nossa rua toda esburacada aqui Flávio horrível olha só aí tenha noção Flávio olha as fotos aqui da minha rua Alda beleza Alda show de bola tranquilo Alda obrigado Alda mora aqui na rua da granja a rua da granja que ganhou um asfalto é meu Deus do céu a rua da granja ganhou um asfalto há um tempo atrás esse asfalto eleitoreiro picareta por isso que estão na cadeia Cabral Paulo Nelo Jorge Pissiani Albertacci e tinha mais gente para ir para a cadeia está faltando gente um presente de Natal seria manter essa turma lá e levar mais a gente dá uma limpada na política porque a gente não aguenta mais e aí a minha amiga Alda me manda aqui umas fotos da rua dela e já que nós estamos falando de presente de Natal aqui né Alda chega aqui o pedido o pedido lá o pedido alô papai noel alô papai noel vamos aí prestigiar a moçada aqui da rua da granja a rua está esburacada e a galera está querendo ganhar esse presente aqui na rua da granja minha amiga Rosane da Cibran passando por aqui grande Rosane Mendonça boa tarde amigo feliz Natal para você e sua família beijos beijo para você também Rosane obrigado pelo carinho aí da sua da sua participação aqui conosco um beijo aqui para Tia Darcy alô Tia Darcy também nos acompanhando nos prestigiando aqui né na nossa da nossa transmissão aqui ligada no nosso programa e acompanhando aí também o nosso programa via Facebook né Renato Barbosa passou por aqui também deixa eu ver quem mais passou por aqui meu irmão Marcos Vitorino Jacira Barros Jane Macieira né uma galera bacana que passou por aqui o meu amigo Taylor Sergueira né abraço aí para o Taylor moçada toda que está aí nos prestigiando grande abraço a Cris Cris Laine Leila né abraço minha amiga Cris Laine Leila nos acompanhando e Alda obrigado pelas fotos aqui Alda e obrigado por estar acompanhando aí o nosso o nosso programa o nosso papo aqui e vamos então ao presente de Natal a saúde minha gente a saúde é um grande presente de Natal que o Rio Bonitense gostaria de ganhar né o meu amigo seu Ângelo lá o funcionário do hospital falou aqui da do grande presente de Natal que seria o 13º dos funcionários do hospital da Civargas eu penso que um grande presente de Natal seria uma saúde de qualidade para rapaziada em Rio Bonito eu já fiz duas matérias sobre o transporte de pacientes o que eu não consigo entender é que existe em vigor um contrato um contrato da prefeitura de Rio Bonito com uma empresa chamada Costa Verde em que essa empresa tem que oferecer 10 carros à prefeitura de Rio Bonito para transportar pacientes e a galera continua reclamando esse problema que é o transporte de pacientes então além da questão da saúde como um todo penso que seria muito interessante muito interessante nós termos Papai Noel dando uma olhada na saúde de Rio Bonito porque a falta de medicamentos o meu amigo Raimundo Ribeiro por exemplo lembrou dessa questão dos medicamentos é muita reclamação que eu recebo da falta de medicamentos dificuldade para a moçada marcar exames exames simples a gente fez aqui eu cheguei a ficar até com vergonha porque fizemos aqui a campanha do Outubro Rosa a questão do câncer de mama a prevenção do câncer de mama essa conscientização importante falamos bastante disso aqui no nosso programa e um volume grande de mulheres diziam que ao procurar a rede de saúde de Rio Bonito não encontravam a agilidade na prestação desse serviço os exames quando com urgência marcava-se para 40 dias um mês e tal que diabo de urgência é essa que marca o negócio para 30 dias e conversando agora no finalzinho de novembro com o cidadão rio bonitense também ele falava comigo Flávio você está fazendo campanha lá no programa por conta do novembro azul em relação ao exame de próstata eu já procurei saber e tal e marcaram o meu exame também lá no ano que vem mas é isso mesmo é marcaram para o ano que vem então a questão da saúde em Rio Bonito seria um grande presente de Natal a nossa saúde já se arrasta nessa situação calamitosa privilegiando alguns e desatendendo uma galera há bastante tempo que estamos com esse cenário há bastante tempo que esse é o retrato da saúde de Rio Bonito então um presente de Natal importante para a nossa população seria uma saúde de qualidade falei aqui da questão da educação mas uma saúde de qualidade que o governo do estado repasse os valores que deve a prefeitura para que a UPA seja otimizada o estado deve 6 milhões de reais a prefeitura de Rio Bonito em relação a repasses para manter a UPA funcionando com excelência então alô governo do estado alô papai noel dá uma catucada aí no pezão dá uma catucada aí no pezão para ver se ele manda esses 6 milhões aí que estão esses 6 milhões de dívida para com a a prefeitura de Rio Bonito então tomara que a rena do papai noel tomara que o trenó do papai noel estacione em cima do pezão para ele poder parar aqui na UPA de Rio Bonito para ser atendido e aí ele vai ver a situação e aí de repente ele libera os 6 milhões quem sabe então a tia Darcy está aqui dizendo cheguei da cidade com minhas rabanadas almocei estou te vendo e ouvindo em ritmo de natal tia Darcy beijo no coração obrigado pelo carinho obrigado pela pela companhia né é isso aí em ritmo de natal e nós aqui também estamos em em ritmo de natal deixa eu ver se chegou aqui mais mais opa não tá beleza dá uma assada que quiser nos mandar um recado aí via whatsapp mandar o seu alô mandar seu abraço sua sugestão de presente de natal né mande aí para 998 57 1340 é o nosso whatsapp aqui da rádio jornal 1340M leste fluminense né abraço para você que está ligado aí na nossa programação nos prestigiando e minha amiga Alda está digitando aqui alguma coisa que eu estou vendo é outro canal aqui de comunicação deixa eu ver se tem mais gente meu amigo Thiago Góes me mandando um recado aqui Thiago Góes é músico um dos grandes músicos da nossa região e o Thiago Góes vai estar hoje no Botequim Plano B com suas canções lá na avenida Henrique Lage 399 no centro de Papucaia em Cachoeira de Macacu nessa sexta-feira 22 de dezembro abraço para o meu amigo Thiago Góes sucesso para ele grande músico manda sempre muito bem sempre toco aqui mensagem antiga que é uma canção bacana dele e o recado que chega aqui para a galera que está nos prestigiando é o seguinte recado que chega aqui da moçada que está acompanhando a gente aqui também pelo meu WhatsApp pessoal chega aqui um recado muito interessante de um amigo que fala assim se você for preso agora no final do ano na lei seca porque tomou um vinho tomou uma champanhe e tal fique tranquilo chame o Gilmar Mendes que ele solta você o Gilmar Mendes tem recebido o Gilmar Mendes virou meme virou meme porque solta tudo quanto é vagabundo que aparece essa coisa aí garotinho mulher de cabral não sei quem o Gilmar Mendes mandou soltar esse pessoal todo e aí virou meme virou comédia virou motivo de galhofa o Gilmar Mendes para o amigo entender a seriedade do negócio um ministro do Supremo Tribunal Federal se prestar esse tipo de situação é porque realmente ele está tomando decisões em desconformidade com a população sobretudo soltando esse monte de picareta então o recado que chega aqui do meu amigo se por acaso você ficar preso na lei seca tiver o seu carro apreendido chama o Gilmar Mendes que ele resolve passa por aqui também meu amigo Cristiano Peixoto Ribeiro saudações tricolores Cristiano abraço para você boa tarde feliz natal para você sua família também os netos abraço meu amigo Cristiano que está nos prestigiando tem que tomar aqui um golinho d'água que a gente está falando bastante para poder umidificar as cordas vocais então é isso minha gente e mais um presente de natal que o cidadão rio bonitense gostaria de ganhar nessa oportunidade vem também da área da educação a galera que trabalhou no governo mandiocão e tem aí três quatro meses de hora extra para trás que não receberam essa galera também está aí fazendo um apelo pedindo que papai noel que papai noel está todo mundo com sapatinho na janela pessoal aí da educação que fez hora extra está todo mundo com sapatinho na janela na torcida para que papai noel dê um aperto na mandioca para ver se a mandioca paga se o mandiocão paga essas horas extras que foram feitas a galera aí que trabalhou e até agora não recebeu quem também está com sapatinho na janela com um gorrinho pendurado na árvore de natal é aquela galera que trabalhou em dezembro de 2016 né dezembro de 2016 não recebeu porque a dona Solange não pagou ninguém né foi embora sem pagar saiu pela porta dos fundos sequer transmitiu o cargo na manhã de 1º de janeiro para o prefeito que assumiu né e essa galera ficou sem receber e uma moçada que trabalhou em janeiro é uma galera que trabalhou em janeiro foi dispensado e também não recebeu todos esses também estão com o sapatinho na janela né e o bilhetinho dentro é o seguinte papai noel querido papai noel deu uma apertada na mandioca para ver se a gente consegue receber o nosso dinheirinho né é um pedido aí que essa moçada está fazendo e alô prefeito mandiocão alô tomara que o papai noel entre na sua chaminé né jogue aí umas cinzas da chaminé nos seus ouvidos aí para você escutar o que a gente está dizendo para você ver se você consegue assimilar a necessidade dessa rapaziada o natal está bonito na rua beleza pagou 13º de contratado da moçada aí né mas mas tem essa galera aí que não recebeu e tem ainda a moçada lá do instituto de previdência dos servidores municipais os aposentados os pensionistas que ainda não receberam o 13º e aguardam o repasse da prefeitura para o instituto para que possam receber os seus os seus salários né então esse é outro presente aliás papai noel deve estar saindo aqui do estúdio da rádio jornal 1340 m leste fluminense hoje de saco cheio né porque o que eu falei de presente aqui papai noel e alguns presentes assim em caixas bem grandes né porque são problemas sérios né que eu não sei se o papai noel vai conseguir acertar então alô papai noel dá uma olhada aliás chega aqui o whatsapp aqui de um amigo dizendo que o papai noel não vai nem passar na janela de quem é funcionário da prefeitura porque está com medo do presente que está sendo pedido lá dentro do sapatinho né está todo mundo com o sapatinho na janela e o papai noel está com medo de ler o bilhetinho porque de repente pode ser um presente que nem se ele vender o trenó e mais as rendas ele vai conseguir acertar essa questão aí chega aqui esse recado interessante aqui via whatsapp aqui no nosso programa obrigado aos amigos que estão sempre nos prestigiando então deixa eu lembrar aqui para a galera que está nos acompanhando um abraço grande para a moçada o mito das renas do papai noel foi criado lá na Europa lá na Europa então elas os seus nomes são Daiche Dancer Prancer Vixen Comet Cúpido Donner e Blitzen ou seja em português dançarina empinadora raposa cometa cupido trovão e relâmpago esse seria o nome das renas do papai noel a rena Rudolf ou Rodolfo acabou sendo a mais conhecida e foi integrada ao grupo de renas em 1939 então está todo mundo aí esperando que a dançarina empinadora raposa cometa cupido trovão relâmpago e o Rodolfo façam aí uma presepada em cima da casa do mandiocão para ver se ele atende a esses presentes de Natal que nós sugerimos aqui para que em 2018 a gente possa ter um ano mais feliz né todos nós teremos um ano mais feliz se realmente acontecer dessa maneira como nós estamos aqui pensando imaginando pedindo né é isso minha gente bom eu quero eu quero para fechar o nosso nosso programa aqui 3 horas e 4 minutinhos aqui na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense para fechar o nosso programa hoje lembrando que o programa Flávio Azevedo ele tem aí o oferecimento especial da Baeta Gás Escola Criar Instituto Flor do Amanhecer GEM e Móveis Boteco do Miranda Padaria Guimeste Fabinho Lava Jato Gran Medicina Laboratorial e Drogarias Viva Mais né e um abraço aqui que a minha amiga Jamila do Alho manda para você lá e ela atendendo você no 99816 9887 Jamila lembrando para a galera que vai estar trabalhando só até hoje então façam logo suas encomendas né gostaria de aproveitar a oportunidade que nós estamos fechando aqui a nossa programação é agradecer você a sua participação aí um beijo no seu coração né que o Papai do Céu abençoe cada um é lembrar para os amigos que estão nos prestigiando que na verdade a lenda a lenda de que Jesus nasceu em 25 de dezembro né algumas pessoas contestam reclamam da data não sei o que tal 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 historicamente nós sabemos que Jesus não nasceu em 25 de dezembro Jesus pode ter nascido no mês de abril nessa época lá naquela área da Palestina de Jerusalém de Belém aquela área lá está muito frio está nevando e a Bíblia diz que os anjos desceram do céu e avisaram aos pastores que estavam na vigília da noite tomando conta dos seus rebanhos que Jesus havia nascido hoje na cidade de Davi nasceu aquele o Salvador papapá história que está narrada lá em Mateus em Lucas nos Evangelhos e no frio que faz nessa época de dezembro lá na área da Palestina de forma alguma os pastores estariam no campo para receber a mensagem dos anjos que vieram anunciar o nascimento de Jesus segundo conta a Bíblia então acredita-se aí os pesquisadores que Jesus tenha nascido em abril março abril nesses dois meses a possibilidade é essa em 25 de abril na verdade quem nasceu 25 de dezembro melhor dizendo quem nasceu em 25 de dezembro foi o Sol Invictus que era uma divindade pagã de origem egípcia o Sol o Sunday que dá nome ao domingo que é o Sunday dia do Sol o Sol sempre foi reverenciado pelos povos os povos que não acreditavam num Deus vivo que existe no céu eles reverenciavam os astros as estrelas o Sol a Lua essa coisa toda não é só os índios brasileiros que adoravam a Lua e o Sol o Tupan que negócio todo não só os povos da antiguidade também essas religiões foram avançando ao longo do tempo e em determinado momento na Idade Média um pouco antes da Igreja Católica assumir esse protagonismo religioso e político na figura do Papa que governou durante 1260 anos houve uma junção do nascimento de Jesus com o feriado do nascimento do Deus Sol do Sol em Victor e o Sol era celebrado segundo a crença romana esse Deus Sol havia nascido em 25 de dezembro então por conta do sincretismo religioso a religião cristã que acabou se misturando com um pouco da crença dos romanos com a conversão do Imperador Constantino aquela coisa toda para o cristianismo ele trouxe para o cristianismo algumas das suas crenças e aí houve um sincretismo uma mistura entre as religiões e aí a história do Natal do 25 de dezembro seu nascimento de Jesus passou a ser celebrado mas ganha muita força mesmo no século XX com o advento do comércio da indústria na verdade o Natal nada mais é do que uma data uma data comercial para você vender e comprar todo mundo quer presentear e quem sai no lucro são as indústrias as empresas o comércio na verdade é uma data mais comercial que religiosa embora fale-se de religião embora tenha a figura de Jesus em seu centro como o salvador que nasce para devolver a vida às pessoas o sol quando aparecia depois de um longo período de inverno ele aparecia para dar vida depois de um um inverno muito gelado muito rigoroso o sol aparecia surgia a primavera e apareciam novamente os pássaros cantando as flores a natureza as águas dos rios das caixueiras mormorejando e isso era considerado um renascimento pelos antigos povos dali do Oriente Médio então o sol era considerado um deus importante esse sol que nasce esse deus sol que tem o seu nascimento celebrado no dia 25 de dezembro e aí assim como Jesus ao nascer nesse mundo nasceu com o objetivo de salvar as pessoas do pecado através do seu sacrifício no futuro depois ao morrer na cruz trouxe vida possibilidade de salvação de perdão essa coisa toda então os religiosos antigos decidiram juntar então aí a lógica do sol que quando aparece depois de um inverno muito rigoroso traz com ele as flores a vida a natureza de volta o frescor das plantas Jesus que nasce para devolver vida a salvação ao povo que estava condenado escravizado pelo pecado isso tudo se junta minha gente nasce aí essa lógica do natal e por isso que o sol a data de aniversário do sol se junta com a data de aniversário de Jesus por conta do sincretismo religioso entre o cristianismo e os povos mais antigos etc etc importante fazer essa narrativa aqui para você que acompanha a gente independente disso eu quero aproveitar a oportunidade para ali abraçar dependente de Jesus ter nascido em abril em dezembro em novembro em fevereiro ou em junho o que importa para nós é que Jesus nasça nos nossos corações todos os dias Jesus traz com ele uma mensagem de perdão de recuperação de renascimento tal qual o sol que realmente aparece depois do inverno e traz com ele a natureza de volta Jesus quando nasce ele nasce também para trazer uma oportunidade de vida todos nós somos pecadores por conta daquela situação lá de Adão e Eva não sei o que aquela coisa toda e Jesus ele traz através do seu nascimento é claro que eu estou falando aqui minha gente para quem é cristão para quem acredita nesta lógica Jesus traz esse caminho essa possibilidade e é uma coisa muito espiritual não é uma salvação terrena esse olhar não é não é material ele é um olhar espiritual logicamente então um abraço aos amigos que estão nos prestigiando o papai do céu abençoe cada um que nesse Natal nós possamos perceber os significados do nascimento de Jesus da vida dele aqui na terra e sobretudo da morte dele na cruz o que significou tudo isso e que a gente possa fazer uma uma profunda reflexão e a partir dessa reflexão possamos tirar conclusões que nos tornem pessoas melhores então um abraço aos amigos que estão aí nos prestigiando que Deus abençoe cada um que nesses dias de festa possamos festejar celebrar mas nunca perdendo de vista os significados que estão ao entorno desse aniversariante tão importante que é Jesus por que ele nasceu por que aqui ele esteve é extremamente salutar pensar disso tudo minha gente obrigado pelo carinho de todos feliz Natal boas festas e olha só vamos devagar com a dor vamos celebrar festejar mas com responsabilidade para que na próxima terça-feira possamos estar todos aqui de volta sem nenhuma notícia desagradável de que alguém ficou pelo caminho por conta disso por conta daquilo por conta daquilo outro que papai do céu abençoe cada um que Jesus possa nascer em nossos corações todos os dias que Deus abençoe você a mim e a todos nós abraço grande tudo de bom feliz Natal obrigado a todos pelo carinho sempre nos acompanhando nos prestigiando galera que está aí ligada na nossa programação que possamos ser iluminados pelas luzes pelo fulgor do que representa o Natal e os significados do menino Jesus que nasceu para nos resgatar para uma vida mais bacana segundo os conceitos bíblicos e religiosos valeu gente beijo no coração obrigado pelo carinho fiquem todos com Deus até terça-feira eu volto com mais um programa Flávio Azevedo valeu minha gente tudo de bom a Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou o programa Flávio Azevedo Leste Fluminense 1520 AM